E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer um efeito de texto em 3D utilizando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, pra isso a gente vai criar um novo documento, eu criei aqui no tamanho da folha 4 e eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou dar dois cliques rápido nela pra ela criar um retângulo aqui no documento e vou pintar ela de preto porque o efeito fica melhor visível pra você de preto. Feito isso, vou clicar com o botão direito do mouse em cima e bloquear pra que ele não se mova quando a gente começar a fazer a nossa arte aqui. Agora eu vou pegar a ferramenta texto, vou clicar em qualquer lugar aqui do documento, deixa eu só arrastar aqui um pouquinho pra você ver melhor, vou clicar aqui e digitar o nome que eu acho bacana. Feito isso, vou pegar a ferramenta seleção e vou aumentar clicando nas extremidades pra ele não perder a proporção. Agora eu aumentei o texto, eu posso vir nas predefinições dele aqui em cima e escolher uma das fontes. Eu gosto dessa daqui. Eu aconselho essas fontes mais largas porque o efeito fica mais bacana também. Feito isso, eu vou pegar a ferramenta forma e eu vou puxar esse tracinho aqui. Tem esse pra baixo e esse aqui pro lado. Eu vou puxar esse aqui e arrastar pra minha esquerda pra juntar as letras. Vou deixar mais ou menos aqui. Feito isso, eu vou pegar a ferramenta seleção, posso aumentar mais esse texto. Vou colocar ele aqui no centro da página e vou pintar de branco só pra você visualizar melhor. Vou aumentar ele aqui um pouco mais. E agora eu vou pegar a ferramenta texto novamente, vou clicar aqui em fora e vou digitar outra palavra. Vou pegar a ferramenta seleção, vou aqui nas predefinições do texto e vou escolher outra fonte. Eu aconselho você fazer com duas fontes no máximo porque fica mais bacana também. Chama mais atenção. Essa fonte eu vou puxar ela aqui um pouco mais nas extremidades. Vou colocar ela mais ou menos aqui e vou pintar ela de laranja. Vou colocar ela mais ou menos aqui no cantinho. Posso aumentar ela só um pouco mais. Pronto. Agora o que é que eu preciso fazer com essas fontes? Eu vou clicar e selecionar com a ferramenta seleção. Vou clicar e selecionar elas duas. Quando eu selecionei, vou apertar Ctrl G de gato pra agrupar elas. Por que eu agruvo? Porque depois eu posso mexer ela de um lado e do outro e vai ficar uma bagunça. Feito isso, vou pegar aqui na ferramenta sombra, vou clicar com o botão esquerdo do mouse durante alguns segundos e vou escolher aqui a ferramenta contorno. Clicando na ferramenta contorno, o meu tá aqui, o balde de tinta aqui em cima tá marcado em branco. Se eu clicar na setinha, eu tenho aqui as cores, só que a partir do momento que eu clicar na cor que eu quiser, ela vai aplicar um contorno, porque eu já venho aplicando isso aqui. Então vou só fechar aqui no x pra você entender melhor. Aqui em cima tá marcado contorno interno. Se eu clicar em contorno externo, automaticamente ele vai aplicar um contorno pra mim. Olha só, cliquei aqui em contorno externo e ele aplicou aqui um contorno em branco, porque aqui o balde de tinta tá em branco. Posso vir aqui nesse quadradinho aqui na cor branca, olha só, temos aqui. Eu posso vir na paleta de cores, clicar com o botão esquerdo em uma das cores, vou colocar aqui esse preto. Cliquei, arrastei e vou colocar em cima desse quadradinho. Ele vai aplicar um contorno pra mim. Ou, apertar CTRL Z, você pode vir diretamente aqui no balde de tinta, clicar na setinha e escolher um contorno pra essa imagem. Vou colocar esse daqui, esse grafite, só pra gente trabalhar em cima. Depois a gente pode modificar. Clicando no x aqui, já temos o contorno. Só que esse contorno ele tá com cantos retos. Eu posso vir aqui em cima nos cantos do contorno, cliquei na setinha, arredondar cantos. Olha só. E agora nesse quadradinho eu posso puxar ele um pouco mais pra fora, pra deixar mais visível. Cuidar pra você não puxar demais e estragar o contorno. Então vou puxar aqui mais ou menos aqui. Tá bom. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele. Separar contorno. Peguei a ferramenta seleção, cliquei fora. Temos aqui o texto separado do contorno. O texto. Como eu já não vou mexer mais nele, eu posso selecionar esse texto. Vou clicar com o botão direito do mouse, desagrupar. Pra desagrupar os dois. Agora eu vou em objeto, converter em curvas. E em objeto novamente, converter contorno em objeto. Tá? Tá aqui separado. O black do friday. O que é que eu vou fazer aqui agora? No black, vou selecionar a palavra black. Vou aqui na ferramenta contorno, vou clicar com o botão esquerdo do mouse durante alguns segundos. E vou escolher aqui bloquear sombra. O que é que essa ferramenta faz? Eu vou puxar aqui da letra B e puxar um pouco pra minha direita. E ele vai aplicar uma sombra, uma sombra mais forte, digamos assim. Quando eu clico nela, ela aparece nesse quadradinho. Eu posso puxar esse quadradinho preto e colocar na posição que eu quero essa sombra. Vou colocá-la aqui nessa direção. Puxada pra minha, esquerda pra baixo. Mais ou menos aqui. Você pode aumentar essa sombra. Eu aconselho você não mexer muito nessa profundidade. Você pode trocar a cor também, clicando no balde de tinta aqui, nessa setinha aqui. E escolher a cor de sua preferência. Eu vou deixar nessa cor preta mesmo. Clicando no x. E eu vou aplicar na palavra Friday. Cliquei aqui nela pra selecionar. E vou aplicar o mesmo efeito. Cliquei na letra F e arrastei aqui pra baixo. Pra minha esquerda. Coloquei aqui. Eu posso vir e regular esse quadradinho puxando ele pra cá. Sempre trabalhe com o zoom porque é mais fácil de você aplicar os efeitos. Beleza? Bom, temos aqui. Posso pegar a ferramenta de seleção. E agora eu vou separar ela também. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa sombra. Separar, bloquear sombra. Vou clicar aqui no texto em branco, no black. Cliquei com o botão direito. Separar, bloquear sombra. Por que eu separo isso? Porque depois, se eu quiser aplicar um efeito em cima do texto, não vai ficar legal por conta desses agrupamentos aqui. Tá bom? Dos efeitos. E o arquivo também fica menor. Fica mais leve. Feito isso, eu vou clicar nesse contorno em cinza, no grafite. Vou voltar na ferramenta bloquear sombra. Vou clicar com o botão esquerdo. E vou, novamente, em contorno. Agora em contorno, eu vou clicar e arrastar ele aqui pra fora. Olha só. Se eu arrastar pra minha esquerda, ele não vai aplicar o contorno. Então eu vou arrastar aqui pra cima. Tá? Olha só. Vou colocar aqui, ó. Bem fino. Mais fino possível. Temos aqui, só que ele tá no black também. E eu vou no balde de tinta e vou escolher o branco. Cliquei no xizinho. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima desse contorno. Separar o contorno. Pronto. Temos esse efeito. Agora, vamos aplicar efeitos de brilho e sombra nesses textos. Beleza? Vou pegar a ferramenta retângulo. E vou criar um retângulo aqui, ó. No meio da letra black. Vou pintar ele de preto. Clicar com o botão direito do mouse no xizinho aqui na paleta de cores. Pra tirar o traçado. Agora eu vou pegar a ferramenta transparência. Pegar a ferramenta transparência. Segurando o shift, eu vou clicar aqui no meio e arrastar aqui pra baixo. Pra aplicar esse efeito aqui, ó. E olha só que bacana ficou. Eu posso clicar nesse quadradinho preto. Segurando o shift pra ele não perder o alinhamento. E puxar mais pra cima. Eu quero deixar somente essa linha aqui em preto. Pegando a ferramenta seleção. Temos isso aqui. Só que tá muito forte. Eu posso vir aqui na paleta de cores e trocar também. Colocar aqui um cinza. Fica bacana aqui, ó. Esse cinza aqui. 70% preto. Tá bom? Na paleta de cores, basta você passar o mouse nela e você ver aí as configurações da cor. Feito isso, eu vou duplicar esse retângulo. Apertando a tecla mais. Com ele selecionado. Se você tiver no notebook, você aperta Ctrl C, Ctrl V. Faz o mesmo efeito. Tá bom? Então ele tá selecionado. E vamos aqui em cima na opção. Espelhar verticalmente. E agora eu vou clicar nele. Arrastar um pouco pra cima. Vou segurar o Ctrl pra ele não sair do alinhamento. E colocar aqui, ó. Bem aqui. Só que... Do jeito que tá aqui, ele tá com essa linha. O que é que eu faço? Vou dar um zoom. Vou clicar e arrastar um pouco pra baixo. Não solto o clique. Deixa o Ctrl pressionado e arrasta aqui. Temos esse efeito aqui, ó. Beleza? O de cima e o de baixo. Posso selecionar. Ele tá selecionado de cima. Segurar o Shift e selecionar o de baixo. Vamos agora em soldar. Olha só. Quando soldamos, ele vai ficar dessa forma. E não é isso que eu quero. Vou apertar Ctrl Z pra voltar. Vou pintar ele aqui de uma cor mais escura. Deixa eu só olhar aqui. Que cor vai ficar bacana? Essa daqui. Vou em bitmap. Converter em bitmap. Aqui eu vou deixar a resolução 300. Cores RGB 24 bits. E vou dar um OK. Pronto. Agora eu quero colocar ela dentro da letra branca. Então eu vou apertar Shift Page Down. Tá ali pra trás de tudo. Ela tá selecionada ainda. Vamos aqui em objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. E vou clicar na fonte. Vai ficar aqui. Por que que eu transformei essa fonte em objeto. Porque se não, não ia dar certo a gente fazer todos esses efeitos nela. Beleza? Na fonte eu posso colocar uma cor aleatória. Posso colocar um black. Posso colocar um gradiente. Vou colocar um cinza. Deixa eu só olhar aqui. Um cinza. Um cinza 10% preto. Fica bacana também. Olha só que legal. O laranja. A letra laranja aqui. O texto. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um efeito diferente pra ela. Ela tá selecionada. Vou pegar a ferramenta elipse. E vou criar uma elipse aqui. Também no meio pra baixo. Vou pintar de branco. Tirar o traçado. Pegando a ferramenta transparência. Vou aplicar uma transparência. Aqui do meio pra baixo. Segura o Shift pra não perder a proporção. Vou regulando aqui o coradinho preto pra deixar mais fundo. E o coradinho branco pra suavizar aqui embaixo. Em cima na verdade. Tá bom? Então vou puxar aqui. Você vai deixar ela bem suave. Pegando a ferramenta seleção. Vamos em objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. E vou clicar aqui na... Aqui em qualquer uma das letras em laranja. Pra colocar dentro dela. E olha só que bacana. Ficou aqui o nosso efeito. Eu posso clicar no plano de fundo. Clicando com o botão direito. Vou desbloquear ele. Ele tá muito forte. Eu vou colocar aqui um cinza. Deixa eu só colocar um preto. E vou apertar a tecla F11. Pra ativar aqui o editar preenchimento. Aqui em tipo eu vou deixar em fonte elíptico. Pra deixar dessa forma. Vou dar um ok. Pra gente visualizar melhor o efeito. E olha só. Esse efeito aqui. Eu posso aplicar uma sombra nela depois. Aqui por trás. Pra dar mais profundidade ao nosso efeito. Então eu vou selecionar todo o texto. Aqui ó. Cliquei e arrastei. Selecionei tudo. Vou clicar com o botão direito do mouse. Agrupar. Vou aqui na ferramenta contorno. Vou segurar o clique esquerdo. Durante alguns segundos. E vou escolher aqui a ferramenta sombra. Nessa ferramenta sombra. Eu vou puxar aqui da letra B. Cliquei. E arrastei aqui lá pra letra K. E ele vai aplicar uma sombra pra mim. Esse tracinho aqui do meio. Eu posso puxar aqui pra perto da letra. Do escuro. Da cor escura. Vai dar mais profundidade. Aqui em cima você tem o esfumaçado. Aqui tá 15. Eu posso clicar na setinha e diminuir. Quanto mais diminuir eu fizer. Colocar. Mais forte fica aqui essa sombra. Beleza? Vou deixar aqui em 6. Pegando a ferramenta de seleção. Eu posso clicar com o botão direito. Olha só. Quando eu seleciono aqui todo o objeto. A sombra ela passa do meu texto. Eu posso clicar com o botão direito aqui. Onde tá marcada a sombra. Separar sombreamento. Tá selecionado tudo. Vou clicar fora. Vou clicar aqui embaixo. Que eu sei que a sombra tá aqui. Vou em bitmap. Converter em bitmap. Ok. Tá? E agora eu posso pegar a ferramenta forma. Vai tá aqui a sombra. Eu posso selecionar. Eu cliquei, arrastei e selecionei esses dois pontos aqui embaixo. Ficou em azul os dois. Eu posso puxar um deles. Puxar aqui mais pra perto. Posso selecionar esses dois aqui do lado também. Puxar aqui mais pra perto. E esses dois aqui também mais pra perto. Pegando a ferramenta de seleção. Agora eu vou selecionar tudo. O botão direito. Agrupar. E aqui eu tenho um texto em 3D. Utilizando aí o CoreaDRAW. Lembrando que esse texto você pode aplicar qualquer cor. Eu apenas estou ensinando como você aplicar os efeitos aqui em 3D. Utilizando o CoreaDRAW. Beleza? Então é isso galera. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui.